Enigma do Oriente Dê uma pausa no vídeo se você não conseguir fazer a sua escolha, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? E o tema, não se esqueça, qual a decisão dele ou dela em relação a você? Para quem escolheu a opção 1, Pai Oxóssi, vamos lá? Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Salve meu Pai Oxóssi, qual a decisão dele ou dela em relação a você, gente? O que essa pessoa vai decidir? Você que pensou numa pessoa, você que está esperando uma resposta, qual a decisão dele ou dela? Mentaliza aí. Canal Enigma do Oriente, deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva. Quero mandar alô pessoal de São Paulo, Campinas, Presidente Prudente, Litoral, mandar alô pessoal de Santos também, Sorocaba, muita gente participando do canal, gente. Gratidão total a vocês. Opção 1, Pai Oxóssi, pessoal. Mentaliza aí a pessoa para a gente saber qual a decisão dele ou dela em relação a você. Opção 1, Pai Oxóssi. Então, pessoal, para você que trouxe a sua energia de uma pessoinha aqui, qual a decisão dele ou dela em relação a você? Mentaliza aí. Essa pessoa aqui, gente, falo para você que é uma pessoa que tem sentimento por você, tá? E eu vejo essa pessoa se comunicando com você, sim. Ela vai se comunicar com você, ela vai se comunicar, ela vai dizer que ela está se libertando de uma situação e que ela vai querer, sim, uma oportunidade para viver o agora. Ou seja, a decisão dela aqui já está saindo que ela quer viver o agora em vez de uma oportunidade para vocês. Essa pessoa aqui sabe que ela vai ter que tomar, vai ter que escolher uma situação para poder equilibrar as coisas, tá? E a decisão dela é se libertar de uma situação para poder seguir adiante, porque existem sentimentos por você. Vejo aqui essa pessoa se comunicando com você, tá? Essa pessoa tem muita paixão por você, tem muito desejo, e essa pessoa vai te trazer novidades, tá? Vejo realmente aqui acontecimentos inesperados onde vai te deixar muito feliz. Eu vejo aqui uma nova situação que vai deixar você muito feliz. E a espiritualidade pede para você agarrar essa oportunidade que está vindo aí, tá? Essa pessoa aqui, eu posso garantir para você, que é uma pessoa que vai se dedicar mais a você. Essa pessoa aqui tem uma energia, gente, muito forte de você e ela terem uma vida amorosa juntos, tá? É como se a decisão dessa pessoa aqui fosse você, fosse ter você na vida dela, compartilhar o sentimento dela com você, tá? Essa pessoa deseja isso. Por que eu falei que pode ser? Porque é uma tiragem para várias energias. Por isso que é importante fazer uma consulta particular. Mas a decisão dessa pessoa aqui está demonstrando que ela vai escolher por você, tá? Eu vejo ela se libertando de uma outra situação para poder ficar com você. É uma pessoa que quando ela pensa em você, ela pensa com equilíbrio, ela pensa com amor, com desejo. Em vez de um destrave, é como se a situação aqui estivesse já nesse duelo aí um tempo, vai ter um destrave ao seu favor, tá? Essa pessoa vai destravar, ela vai agir. Não vai ficar mais com aquele negócio de enrolação, ela vai agir. Porque eu vejo aqui que essa pessoa aqui tem medo de te perder de vez, por isso você vai ter uma vitória por rendição. Ela vai se destravar para resolver logo essa situação, para se libertar. Por quê? Porque essa pessoa aqui tem muita paixão por você, por isso que ela vai fazer essa escolha. Vejo aqui que essa pessoa pensa tanto em você que chega a sugar você. Vocês ficam sempre em sintonia, gente, tá? A pessoa te puxa para o sentimento. E aqui realmente vocês vão ter o início de um relacionamento. Você e essa pessoinha aqui que você trouxe para a mesa de jogo, tá? Está muito forte aqui para vocês terem um início, tá? Eu vejo essa pessoa tomando a ação. Eu vejo essa pessoa realmente querendo um novo caminho com você. Aqui na opção número 1, essa pessoa realmente vibra por você um sentimento forte. E a decisão dela, pelo que eu estou vendo aqui, é ficar com você. É destravar essa situação, resolver porque ela tem amor por você e vai se permitir vivenciar esse amor que ela tem com você. Parabéns, hein? Realmente muito forte essa tiragem aqui do número 1. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, que não tem nada a ver, veja o outro montinho ou participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta, via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, especialidade na área amorosa. Jogamos buzes, tarô e também baralho cigano. Eu sou Igor Silva. Quero mandar alô aqui para Milene Trindade, Gleiciane dos Santos Carvalho, Maria Narcisa, mais quem? Raquel Daniela, é, Raquel Daniela, raríssima, mandar um beijo pra raríssima. Simone Vaz, mais quem? Jadeide Silva, é, Abílio Eduardo, Gilurdes, Lucilene Rocha e Jadeide Silva, Jadeide Silva e Sônia Ponte. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Mandando alô para quem participa, quem está ajudando o canal, é sempre lembrado. Quero mandar alô para Manaus, Recife, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Goiás, Goiânia. Mandar um alô também para Florianópolis, Santa Catarina. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Niterói, Rio de Janeiro, Alcântara, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, região oceânica, região dos lagos, Zona Sul, Barra, Recreio, Copacabana, Baixada Fluminense, canal Enigma do Oriente. Opção 2, Oba Luaê, qual a decisão dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa, traz energia desse ser humano para cá, por favor, para que possamos ver qual a decisão dele ou dela em relação a você. Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Traz energia dessa pessoa para cá. Você já compartilhou esse vídeo? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? É, fez isso? Gratidão, então. Quem quiser rezas, orações, deixe seu nome aí nos comentários, tá? Nome da pessoa que você gosta. Interaja. Qual a decisão essa pessoa vai tomar em relação a você? Mentaliza aí essa pessoa. A minha opção é de Xangô. Então, pessoal, para você que escolheu a opção aqui, número 2 do Sr. Oba Luaê, para você que mentalizou a opção número 2 do Sr. Oba Luaê aqui, qual a decisão dele ou dela em relação a você? Olha, pessoal, essa pessoa aqui, a decisão dela é tomar uma atitude. Uma atitude para ter um início ou um reinício com você, tá? Eu vejo que essa pessoa é com mais clareza, eu vejo ela tendo vitórias, eu vejo ela mais focada em solucionar um problema, tá bom? Essa pessoa quer ter uma conversa franca com você. Para quem é triângulo amoroso, ela vai se decidir por você. Para quem não é triângulo amoroso, essa pessoa aqui, gente, vai te dar um amor que você nunca teve na sua vida. Eu vejo ela decidida, tá? A levar uma vida amorosa com você. Eu vejo comemorações, eu vejo conclusões de projeto e vejo um novo ciclo na sua vida amorosa com esse ser humano aqui. Após essa pessoa ter se decidido por você. Para quem é triângulo, essa pessoa está se separando para ficar com você, tá? Eu vejo aqui, essa pessoa já tem muito apego a você, não te esquece de jeito nenhum. É uma pessoa que você está muito na mente dela, tá? E ela tem medo de te perder, por isso ela vai agir com rapidez. Vejo aqui vocês tendo uma relação sim, você escolhendo momentos maravilhosos juntos. Vejo essa pessoa trabalhando, se dedicando a você. Para que esse relacionamento possa sim dar certo. É uma pessoa que eu vejo ela, é um pouco egocêntrica, mas a pessoa te ama. A pessoa tem amor por você sim, gosta de você. Aí você pensa, mas ela me amava e estava com dúvida, não importa. A pessoa te ama sim. A dúvida faz parte do ser humano, entendeu? Eu vejo essa pessoa trazendo uma grande mudança para a sua vida e realmente ela se permitindo vivenciar esse amor por você. E essa pessoa vai te fazer uma oferta para a vida amorosa. Significa o quê? Casamento, noivado, vai morar junto, alguma coisa ela vai te propor, tá? E aqui fala para você confiar nessa pessoa que vale a pena. Não é brincadeira dessa pessoa, não. Muitas pessoas aqui fizeram um pedido ao lado espiritual para ter essa pessoa, né? Você realmente estava fazendo orações, rezas, afirmações ou até magia para essa pessoa vir. Bom, portanto, a pessoa vem. Você vai vivenciar um romance com essa pessoa aí. Um romance com muito amor. Vai vir um momento muito apaixonado entre vocês. Como eu falei, essa pessoa tem você na vida dela como uma novidade. Você representa para essa pessoa o caminho do amor, tá? Então você vai sim vivenciar relacionamento com essa pessoa. Você vai ter tudo aquilo que você tanto queria ao lado dessa pessoa. Aqui eu posso garantir para você. Até a declaração de amor dessa pessoa você vai ter. A carta 2 de copas é uma das melhores cartas do tarô. Fala de que um compromisso sério, um noivado, um casamento, morar junto, uma aliança de verdade. Vai começar tudo na sua vida com essa pessoa aí, tá? Essa pessoa realmente quer você na vida dela para um relacionamento. E vejo aqui que essa pessoa aqui e você realmente vão criar possibilidades aí desse amor acontecer sem olhar para trás, tá, gente? Vocês vão vivenciar de uma hora para outra. Vocês vão estar num relacionamento sério com essa pessoa aqui. Muito forte essa tiragem. Por quê? Quando a gente perguntou qual seria a decisão dessa pessoa em relação a você, a decisão dessa pessoa é você. A decisão dessa pessoa é conversar, é tomar uma atitude, é ter vitórias ao seu lado. Eu vejo essa pessoa aqui resolvendo a vida dela de uma vez por todas para poder assumir você. Quer dizer, isso, na verdade, de uma hora para outra ela vai tomar... Você está achando que essa situação não se desenrola. De uma hora para outra ela vai tomar uma atitude que ela vai resolver todos os problemas delas que estão impedindo vocês de ficarem juntas assim, não estalar de dedos. Por quê? Porque ela quer um compromisso sério com você. A única dúvida dela é se ela poderia confiar em você. Mas eu vejo que agora ela já está com tranquilidade para confiar em você. E por isso ela vai se permitir vivenciar esse relacionamento com o mais intensidade possível, tá bom, gente? Para quem escolheu a opção número 2, essa pessoa aqui, a decisão dela é você. E as cartas muito objetivas, tá? Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, dá uma olhada no outro montinho, entendeu? Participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa, tá? E esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Eu sou o Igor Silva, quero mandar logo o pessoal de Goiás, Anápolis, pessoal de Pernambuco, Maranhão, Sorriso, Vitória, Espírito Santo, todo mundo ligado aqui no canal Língua do Oriente. Quero mandar alô para a Gilvânia Vieira, Constantina Cardoniê, Duí Domingos, Kelly Letícia, Francisca Rodrigues, Nirla Viana, Maria Piedade, Karen Silva, todo mundo aqui participando do canal recebe alô. Cristiane Telles, Yolanda Suman, e Leia Prado, pessoal. Vamos para a opção número 3, Orixá Exu. Salve, Orixá Exu. O que tem na opção número 3, pessoal? Vamos ver? Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá, e vamos ver juntinhos aqui, qual a decisão dele ou dela em relação a você. Tá gostando do vídeo? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, deixe o coraçãozinho, se você achar que eu mereço o coraçãozinho, deixe o coraçãozinho pra mim aí. Coloque o seu nome pro sexto de oração, pessoal. Quem quiser oração. Salve, Orixá Exu, pessoal. Qual a decisão dele ou dela em relação a você? Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. Qual a decisão dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal. Salve, Orixá Exu. Eita, carta do mundo. Nossa, essa carta do mundo, gente. Olha que delícia. Qual a decisão dele ou dela em relação a você? Mentaliza essa pessoa, o cavaleiro tá até caindo aqui. Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 3, Orixá Exu, qual a decisão dele, Igor, em relação a você? Pessoal, primeiro, aqui eu vejo de cara, vou falar pra você ficar tranquila, ou tranquilo, vitórias ao seu favor. Você e essa pessoa tem uma conexão de vidas passadas, vocês são parceiros ideais, tá? O ciclo de vocês não acabou, vejo uma nova oportunidade pra quem já passou na vida dessa pessoa, tá? E pra quem realmente nunca teve nada com essa pessoa, vocês vão resolver os obstáculos e vão ficar juntos. A decisão dessa pessoa também é você. Eu vejo aqui que essa pessoa tá pedindo ajuda espiritual, tá? Essa pessoa tem muita química com você, gosta de você, mas não demonstra os sentimentos, porque já sofreu demais. É uma pessoa aqui que eu posso falar pra você o seguinte, o medo de te perder tá fazendo essa pessoa agir com mais rapidez. A carta da temperança, pessoal. Posso falar de novo pra você. Relacionamento do carmo. Tem três cartas de relacionamento aqui, tá, pessoal? Fala pra você, essa pessoa é uma amizade que gosta do seu carinho, da sua atenção e vai virar um grande amor. É a renovação da sua vida. Eu vejo você, essa pessoa, tendo um certo equilíbrio, vocês conversando, acertando as situações de vocês, tá? E vocês ficando juntos. A carta do carmo significa movimentações e decisões. a serem tomadas. Essa pessoa se decidindo por você. Com isso, vocês tendo uma oportunidade de viver um relacionamento kármico novamente, com muito sentimento, com muito amor, muito delícia. Um sentimento, um novo ciclo, gente. O melhor pra você, essa pessoa, ele está por vir. Você e essa pessoa vão vivenciar um longo romance, uma vida amorosa maravilhosa, gente. Essa pessoa tem sentimentos por você. A flecha do cupido pegou essa pessoa. Essa pessoa tem um ponto de vista diferente. Veja essa pessoa se doando a você e você vivenciando o relacionamento. Essa pessoa, no momento, ela está, tipo, investigando você. Quer saber tudo na sua vida. Com quem andas, aonde vai, o que faz. é uma pessoa que vai se relacionar com você, né? Então, ela está realmente querendo saber tudo de você. Vem ofertando o amor dela pra você. Vem se comunicando, expressando o que ela sente. Vocês vão viver um momento muito apaixonado, tá? Você é essa pessoa aqui. Você quer essa pessoa, você vai ter essa pessoa. A decisão dela vai ser realmente você. É uma pessoa que eu vejo ela movida pelo medo, equilibrando as coisas, tá? Ela sabe que ela não agia, ela vai te perder. Então, realmente, você tirou ela da zona do conforto dela, aonde ela vai agir pra poder vivenciar esse relacionamento com você da melhor forma possível. É uma pessoa que tem muito sentimento por você. Não fala, era uma cartarugazinha, que agora vai realmente andar. Por quê? Ela sabe que não pode ficar parada, estacionada, se não vem outra pessoa e passa à frente dela, né, pessoal? Aqui, a decisão dessa pessoa vai ser realmente você. Tá muito positivo aqui, tá? Muito positivo mesmo. E aqui são relacionamentos de outras vidas, né, pessoal? A sintonia aqui entre vocês É uma sintonia muito forte. Mas se mesmo assim você achar que não é a sua realidade, participe da promoção. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. E especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, deixe o seu nome pra corrente de oração aí, tá? Quero mandar alô pra... Quero mandar alô pra... França Gomes, Renilde Fátima, Quero mandar alô pra... Zé Uma Silva, Michele Simões, Vânia Silva, França Gomes, já falei, Clarice Nascimento, Maria Barbosa, Juliana Lima, gostei da foto, Ju. Adão Francisco, Lena Loura, e Janaína Leopoldino, Alessandra Simões e Cid Red. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Opção 4, Pai Xangô. Qual a decisão dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir qual a decisão dessa pessoa em relação a você. Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Traz a energia dela pra cá, para que possamos sim descobrir qual a decisão dele ou dela em relação a você, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando do canal, deixe o seu coraçãozinho, deixe o like, ative o sininho. Salve Pai Xangô, hein, pessoal. Vamos ver qual a decisão dele ou dela em relação a você. Salve Pai Xangô. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente. Qual a decisão dele ou dela em relação a você. Eita, tô curioso também, hein. Ah, essa opção aqui é minha também. Agora que eu lembrei, rapaz. Agora eu fiquei mais curioso ainda. Então, Kambadoshu, vamos lá. Qual a decisão dessa pessoa em relação a você? Pra quem escolheu a opção 4 do Pai Xangô. Bom, gente, essa pessoa aqui vai trazer uma notícia, vai mandar mensagem, ofertando uma estabilidade pra você, tá? Pra algumas pessoas, essa pessoa deseja ter uma reconciliação. Pra outras, é um novo amor, uma oportunidade de novo amor, tá? Essa pessoa tá mais compreensível. Veja essa pessoa aqui te procurando, sim, pra conversar, tá? É uma pessoa que ela te vigia e vai te procurar, vai te mandar uma mensagem pra vocês terem uma conversa. Existe amor aqui, amor real. Tocadilho, né? Amor real. Existe um amor aqui, tá? É um amor mesmo. Porém, essa pessoa é egocêntrica, mas a pessoa quando gosta, gosta mesmo. A carta 5 de Paus fala que vale a pena você lutar por essa pessoa. É uma pessoa que, no momento, eu vejo que essa pessoa está pensando demais em você. Tem dúvida, sim, mas a decisão dessa pessoa vai ser você. Por quê? Eu vejo ela realmente tomando uma posição em relação a você. Aqui existe sentimento, existe desejo. Vejo que vai se resolver com rapidez, tá? Eu vejo algum ajudando muito vocês a ter sucesso. Com uma rapidez. No jogo de Pai Xangô, sai algum também aqui, trazendo uma mudança positiva pra você. Essa pessoa aqui vai escolher você. Eu vejo aqui, realmente, você conseguindo vivenciar um relacionamento com essa pessoa, com muito desejo. Eu vejo aqui, essa pessoa te valorizando muito, tá? As de ouro, essa pessoa vai te valorizar muito. Vai transparecer a clareza, a verdade com você. A pessoa vai ser honesta com você. Vai te valorizar. Vai vivenciar romance com você. Vai te trazer uma estabilidade. Eu vejo aqui as coisas realmente acontecendo na vida de vocês ao lado dessa pessoa. Essa pessoa aqui está largando uma pessoa pra ficar com você em algumas situações. Em outras situações, eu falo pra você que vai ter uma grande chance, tem uma grande chance de ser um triângulo amoroso aqui que está se acabando pra essa pessoa ficar com você. Pra quem não é triângulo, eu vejo aqui essa pessoa se envolvendo com você de uma maneira que não vai ter dúvida nenhuma que afaste essa pessoa de você. Porque essa pessoa está disposta a vivenciar você na vida dela, vivenciar esse relacionamento. Ela vai se comunicar, vai falar dos sentimentos dela pra você e vocês vão realmente poder saber sentir-se uma pessoa amada, tá? Veja aqui essa pessoa de novo te valorizando muito. Essa pessoa trazendo uma estabilidade pra sua vida, trazendo uma harmonia que você nunca teve. Bons momentos ao lado dessa pessoa são anunciados pra você aqui, tá? Você está entrando realmente numa nova era onde você vai ter muitas mensagens positivas. Essa pessoa está vindo na sua vida, não é por acaso. Ela vem trazendo uma mudança, um equilíbrio. É um momento de justiça na sua vida. Muitos aqui tiveram amores roubados, foram traídos ou traídos, não foram valorizados. E agora a Pai Xangô, juntamente com o Pai Ogum, vem trazendo pra você um equilíbrio na sua vida, vem trazendo pra você justiça. E você não deu certo com outras pessoas lá atrás porque essa pessoa aqui é a que estava reservada pra você. Até porque hoje você está mais madura ou mais maduro para vivenciar um relacionamento onde você possa realmente formar a sua família, onde você possa viver da melhor forma possível. Ou seja, essa pessoa aqui decidiu por você e vocês vão viver um relacionamento aí muito forte. Viva a Pai Xangô! Quem gosta de Pai Xangô aí, coloque amém nos comentários. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Deixe o seu nome aí por corrente de orações, tá gente? Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente. É um prazer tê-los aqui. Deixe o seu like, ative o seu like, ative o seu like, ative o seu like. Obrigado! Tchau! Obrigado.